Fala galera, bem-vindo ao canal da Rádio Futebol na Canela no YouTube. Antecipadamente peço pra você curtir, compartilhar, se inscreva no canal Campeonatos do Mato Grossense aqui nos canais da Rádio Futebol na Canela. Tivemos aí um open bar de informações sobre estádios que estão vetados pelo Ministério Público Estadual e uma coisa que me traz muito aborrecimento é quando alguém tenta justificar a própria incompetência atacando os outros. Informação que eu tive de um jornalista muito bem informado de Costa Rica é que em Costa Rica estão justificando que os outros estádios também não têm laudo. Como se o Costa Rica fosse responsável por conseguir laudos dos outros estádios. O Costa Rica não tem gasto nenhum com nada. O povo paga toda a despesa do Costa Rica. Desde o caroço de arroz até o laudo de estádio. Tudo, salário, tudo. É o time de prefeitura que vai ter mais uma vez o maior orçamento do campeonato, incluindo cota de Copa do Brasil. O André Bird, ele só tem que pegar papel e levar pra cima e pra baixo. É o office boy da prefeitura. O presidente, quem é presidente do Costa Rica, ele não tem preocupação nenhuma. Ele só tem preocupação de ser office boy do dinheiro do povo que ele recebe pra distribuir. Só isso. E ele não conseguiu. Ele foi incompetente. Tá lá no ofício. Ministério Público falou que o Costa Rica não apresentou laudo. Não apresentou laudo. Não adianta querer justificar nos outros a própria incompetência. Desde abril do ano passado, sabia-se que o Costa Rica teria Copa do Brasil, Série D e, obviamente, estadual. E o cara não apresenta laudo, pô. E quer justificar nos outros a própria incompetência. Não tem que correr atrás de patrocinador. Não tem que correr atrás de nada. Só tem que ser office boy do dinheiro público. Ele não conseguiu. Você vê nas redes sociais do Costa Rica a apresentação de tudo. Menos do laudo, né? Segundo disse o promotor ao ofício enviado à federação. Apresentou treinador, jogador, cozinheira, papagaio, aspone. Apresentou todo mundo. Só não apresentou o que precisa. Laudo de estádio. Vai jogar aonde? Vai jogar aonde? O que tinha que apresentar primeiro, não apresentou. Laudo de estádio. Tá lá escrito pelo promotor. Então, não caia nessa não, torcedor. Do presidente querer justificar a sua incompetência atacando os outros. Não, porque os outros também não tem. Problema dos outros. Problema dos outros. Os outros têm que correr atrás de um monte de coisa que o Costa Rica tem tudo de mão beijada. Outra coisa. Me perguntaram qual é a bola do campeonato. O pessoal em Costa Rica não sabe qual é a bola do campeonato, mas deve estar lá no regulamento. Tenho certeza que está no regulamento qual é a bola do campeonato. Ou seja, treinaram o tempo todo sem a bola do campeonato. Estão esperando o que? O Cesário dá? O Cesário vai ter que dar a bola? Vocês não têm como comprar? O dinheiro do povo não dá para comprar a bola? Esse é o time que vai jogar a Série D. Esse é a esperança fake de dias melhores. Onde um presidente é incapaz de entregar um simples pedaço de papel no Ministério Público Estadual. E quem diz não sou eu. É o promotor. Curta, compartilha, se inscreva no canal aqui do Tenho Opinião. E quem diz não sou eu.